Quem é que nunca precisou usar um pulverizador que tivesse pressão? Cansei daqueles pulverizadores comuns que você espirra e espirra e só sai um jatinho de água. Pois é, eu trouxe um aqui agora que vai solucionar o seu problema. Mas antes, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e inscrever aqui no canal pra me ajudar sempre a trazer vários conteúdos aqui pra vocês. Bom pessoal, geralmente vocês usam aqueles pulverizadores que você só aperta o gatilho, ele vai sair um jato e você vai burrifar onde precisa, que seja em um vidro, que seja no carro, que seja em qualquer parte que você estiver precisando burrifar algo, ou que seja um produto, ou água, tanto faz. Mas hoje eu trouxe este daqui. Esse daqui é um pulverizador com pressão variável. Você escolhe a pressão que você quer dar no seu pulverizador. Então aqui a gente tem esse gatilhozinho aqui em cima, onde a gente puxa ele pra cima. Eu vou colocar todo o líquido que eu preciso aqui embaixo. Então ele é um pulverizador de 2 litros. Então com 2 litros você pode colocar produto, líquido junto, no meio da água, completando ali os 2 litros. Aqui na embalagem dele, ele rosqueia facilmente e bem firme. Isso é bem importante. Vocês podem ver que a rosca dele, a tampa dele, ela vem até aqui embaixo. Isso protege muito bem de não vazar. Então se você virar de lado, acontecer qualquer coisa, não vai vazar. Então é uma tampa bem firme. Você enche com o líquido até a marca de 2 litros. Então vamos achar aqui a marca de 2 litros. Tá aqui ó, marca de 2 litros. Enchemos ele até 2 litros. E caso contrário, o pulverizador não terá pressão suficiente. Então se a gente exceder, gente, a quantidade limite aqui, eu vou dar pressão nele e não vai adiantar nada. E eu vou reclamar que o pulverizador não serviu. Então respeitem a quantidade de ml ou litros que consta no pulverizador de vocês. E aí sim, bombei 2 vezes até que seja uma pressão suficiente. Você vai pulverizar, se você quiser uma pressão mais forte, você vai conseguir borrifar 30 vezes com esse galãozinho aqui, tá? Então gente, você escolhe a variação de pressão. Se você puxar ele todo e descer ele todo de uma vez, a pressão vai vir bem forte. Ela vai vir com um jato bem forte. Se você for abaixando devagarzinho, chegando ali até o final, ele vai ter uma pressão mais leve e vai saindo do jato bem mais devagarzinho. Então é muito bom isso. Você escolhe a pressão que você quer dar no seu pulverizador. Isso é ótimo porque dependendo do que você for fazer, precisa jogar ali o produto com força pra que já vá saindo ali a sujeira ou que for remover, você mesmo vai escolher o que você faz, né? Ou se não puder tirar com força, você escolhe a pressão mais lenta, você vai abaixando mais devagarzinho. Bom, valores, isso é muito importante. Adoro trazer isso aqui no canal pra vocês. E lembrem-se de sempre ficar atento à data aqui do vídeo, senão depois vocês vão ficar malucos. Nossa, hoje eu tô pagando aí três vezes mais. Mas olhem a data do vídeo, às vezes não tá aqui atualizado, né? Então fiquem sempre de olho nisso. Bom, valor, ele vai variar aí entre R$40,00 e R$60,00, dependendo da região onde vocês estiverem. A marca, ele é da Western. Eu sempre trago produtos dessa marca aqui, eu gosto bastante. E esse aqui faz parte da linha de jardinagem do catálogo deles, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trago mais nas próximas semanas. Até a próxima!